Tá, até amanhã. Eu espero que você esteja feliz com ele. Ah, oi, Clark. Oi, Lois. O que você achou do seu primeiro dia de trabalho, hein? Bom, olha, sinceramente, as horas foram um pouquinho mais longas do que eu imaginava, sabe? Mas, de resto, conhecer você, Jimmy Olsen, o Sr. White... É. A isso eu posso dizer que foi muito agradável. Agradável? É. Sabe, Clark, tem muita gente nesse mundo que acha que o trabalho não é uma coisa agradável. Verdade? Verdade. Puxa, eu não sei por quê. Clark. Ah, não, não. Não faz nada. É sim, mas eu... Oi, Rex. Olá, Lois. Você só está chegando agora? Sim, hoje eu me atraso um pouco. Ah, olha, este aqui é... Sou Clark, Ken, como vai? Lois. Ei, onde você pensa que vai? Deixe-me ajudá-la. Ah, tá bem, obrigado. Você gostou do Sr. White? Ah, gostei muito dele, sim. Eu tenho certeza de que ele é a próxima pessoa. Vem cá, vem, vem, vem logo. Eu acho melhor nós sairmos já daqui. Eu acho melhor nós fazermos o que ele manda, Loi. Isso mesmo, vem, 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 depressa. Claro, calma, calma, por favor, não faça nada, nós estamos entrando. Nós já estamos entrando. Ah, me desculpe, sim. Lá pro fundo, vamos. Ah, sim que o senhor quer? É, tá, por favor, não aponta isso pra mim, não. Profundo, profundo. O senhor pode machucar alguém. Que isso, olha. Profundo, vamos gostar. Ah, é, eu sei, desculpe. Olha, só um minutinho, eu agora entendo. É claro que as coisas hoje não estão nada fáceis pra ninguém, mas isso não é solução, não se resolvem os problemas da sociedade com uma arma. Sabe de uma coisa, amigo, você tem razão. Eu vou mudar meu comportamento. Será muito bom pro senhor, eu sabia, viu? E eu não falei que ele era um sujeito decente. Mas depois que eu levar a bolsa da moça. Claro.